Oi turma, tudo certinho? Graças a Deus, muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um informativo aqui para todos vocês, trazendo aí uma nota que eu não gosto muito de trazer aqui para o canal, não gosto de reportar, mas a gente acaba sendo obrigado a estar trazendo algumas informações para vocês, tá? Eu quero contar um relato, uma história aqui a todos com respeito à compra de um produto da Acer, tá? Então é um produto da Acer, foi um notebook, foi comprado nas Casas Bahia e a gente vai trazer esse relato logo em seguida dessa informação muito importante. Longe da gente querer aqui menosprezar, degrenir a imagem de qualquer instituição, de qualquer empresa, mas o que a gente precisa é ter clareza nas informações e também a cordialidade, tá? Então quando a gente faz uma venda, a gente está fazendo uma venda para um cliente potencialmente caso ele possa voltar e trazer mais amigos. Esse é o nosso objetivo de vendedor, sou um vendedor nato e a gente sabe como funciona isso. Agora para vender a gente faz de qualquer maneira, tá? Então a gente não pensa no amanhã, até porque muitos pensam assim, aqui não é minha casa, então para que vestir a camisa, tá? Então existe várias lojas, a gente pode fazer aí em qualquer lugar. Então as Casas Bahia, na verdade é uma empresa que eu não gosto muito de comprar, não é porque a gente trabalha e tem parceria com a Magazine Luiza, mas infelizmente é uma empresa, uma instituição que eu não gosto de comprar, além de tudo ele não traz nenhuma transparência real. E o produto Acer também são produtos de segunda linha, terceira linha, longe de ser primeira, apesar dos preços serem aí comparados às boas marcas, como a Samsung, como a LG, entre outras aí também que vale muito a pena comprar. O preço é igual e a gente indica para todos vocês que cumprem um produto de uma ótima qualidade e fujam da empresa Acer. Assim, a CCE é uma empresa também que a gente falava muito mal, porém a gente teve bons resultados com ela após uma nova mudança de gestor, aí ela acabou tendo um bom desempenho, a CCE, mas a Acer fuja. E se você quer comprar, tenha atenção nisso que eu quero trazer para todos vocês, tá? Bom, eu estou aqui em minhas mãos com um notebook novo, novo, novo. Até a data desse vídeo eu acabei de abrir somente uma vez, eu não, minha mãe, tá? Então ele é notebook computador Aspire 3, tá certo? Então ele é o Aspire 3, aí o notebook novíssimo, novíssimo em folha. Eu vou abrir para todos vocês verem e vou contar um pouquinho aqui deste relato, tá? Olha só, perfeito está. Bom, vou contar aqui, ele é o Core i3. Na verdade, nenhum desses presta, tá? Então, o valor dele foi R$2.700,00. E vou contar também o porquê a Casas Bahia não foi tão legal assim com a gente. O que é que está acontecendo com ela? Deixa eu pegar aqui o carregador, tá certo? Então, olha só, ao colocar no carregador, tá? Então, ele acende a luzinha, tudo ok, eu acho que não vai dar para ver. Acende a luzinha de carga, está tudo beleza, tudo ótimo. Porém, continua com a bateria zero, zerada. Resetamos a bateria, assistindo alguns tutoriais, fomos em configurações, fizemos de tudo até formatar o computador como de fábrica novamente, instalando o novo Windows. E ainda assim, persiste o problema. Passamos quase 12 horas tentando consertar e entrar em contato com a Acer e não tivemos êxito. O primeiro ponto é esse, o computador está quebrado. Bom, o que acontece? Eu quero trazer logo essa dica para todos vocês. Quando foi comprado o computador, o computador não tirou da caixa e manteve como estava na hora da compra. Quando você vai fazer uma compra na loja, eles abrem a caixa, olha, mostra tudo para você que está vindo. Beleza, ponto, até aí está tudo certo. Só que, trazendo para casa, não abriu. Passaram quase 30 dias e não mexeu na caixa. Então, ao chegar e falar, olha, eu vou começar a mexer no computador. Ao colocar, aconteceu que a gente percebeu que não carrega. A bateria continua zerada e não dá vida. Liga, faz tudo normal. Mas no momento que você retira do carregador, ela automaticamente desliga. Então, está mais para um PC do que para um notebook. Primeiro ponto, não comprem Acer, porque Acer não é a primeira vez que a gente tem problemas. Não só a gente. Basta você buscar aí no Reclame Aqui ou ir aí nos sites de reclamação e olha lá o que acontece. Acer não carrega. Você vai ver logo uma lista, tá? Então, o primeiro ponto foi esse. O segundo ponto é a clareza quando a gente tenta entrar em contato com eles. A gente tentou entrar pelo site e eles pedem uma série de documentações para enviar. A gente enviou e não tivemos resposta até a data desse vídeo, tá? Então, nesse momento, logo em seguida, a gente tentou procurar uma assistência técnica autorizada. E é muito difícil achar da Acer. Então, é outro ponto negativíssimo. Então, fuja da Acer o quanto antes. E o das Casas Bahia é o seguinte. Após realizar a compra, no débito, pagou em espécie. O que acontece? Mesmo assim, ainda em uma nota que não é fiscal, colocaram vários valores sem informação. Então, acabaram colocando aí alguns valores que está sendo cobrado. Isso mesmo. E não está na nota fiscal essas cobranças. Deram um documento de financiamento que também não tem nenhuma clareza, sendo que a compra foi realizada no débito. Então, o que eu orientei foi que, ó, pague para não ter briga, confusão. Então, paga aí. Foi um valor de R$35, foi R$24, de duas vezes, tá? Então, R$24, R$24, foi R$35, R$35, que eu li bem rápido. Mas já estão ligando e cobrando esse valor. Então, paga e deixa de ir, deixa de comprar. Então, nas Casas Bahia eu já não compro. Todo mundo sabe que a bandeira que eu levanto é Magazine Luiza, é a bandeira das americanas. Hoje, americanas, porque americanas também já teve bastante problema com entrega, mas hoje está trazendo até no mesmo dia Mercado Livre. Aquele dia aqui do nosso canal, não deixamos de, antes de comprar em outro lugar, a gente não deixa de olhar aí, melhor dizendo, na Mercado Livre. A gente olha no Mercado Livre. Se não tiver, a gente procura na Magazine Luiza, se não tiver na Magazine Luiza, vai para as americanas. E assim a gente realiza nossas compras e não temos problema. Te garanto, se fosse no Mercado Livre, ainda assim, se tivesse 30 dias, a depender da compra que você fizer, você ainda trocaria, devolvia. Mesmo se você não tiver defeito no seu produto, existe um prazo que você se arrependeu e realiza a troca. Apesar de não ser lei, tá? Mais de 7 dias, o arrependimento. E o produto tem que estar em perfeito estado. Mas mesmo assim, passando mais de 7 dias, você, em alguns produtos, ainda consegue devolver. Então, por isso, gente, fuja das Casas Bahia e fuja dessa empresa aqui, ó. A Acer não presta. Olha só, eu já tive problema com a arce, já tive problema com outros aparelhos. E o suporte é horrível. Beleza! Quem gosta, ótimo. Tem gosto para tudo. Eu gosto de comprar no Mercado Livre. Muita gente não gosta de comprar no Mercado Livre. Não confio. Americanas também não gostam. Mas é algo assim que a gente dá certo com a gente e a gente vê resposta. O meu compromisso aqui é com vocês. Eu tenho que trazer uma orientação precisa para tentar ajudar todos, tá? Então, como experiente na compra, eu sou experiente na área de compra e de venda. Então, a gente aconselha que fuja das Casas Bahia e da Acer. Não presta, tá? Então, e se você for comprar, ainda assim, ó Silvas, eu tenho o cartão de lá, eu tenho que comprar lá. Então, eu vou comprar lá. Pronto. Se você for comprar lá, compre olhando todos os seus documentos, todos os dados, tudo que estão te dando dentro de uma caixa. Assim que você chegar com o seu produto, se for eletrônico, ligue logo quando chegar em casa e não deixe para mais tarde. Porque pode ser tarde demais, beleza? Então, gente, eu espero aqui ter esclarecido, desabafado e mostrando para você uma realidade dura e nua para todos vocês. Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu.